O tempo, o tempo é algo que eu não consigo compreender. E quanto mais eu vivo, menos o tempo me resta. Não há garantia alguma nem bola de cristal para escrever quanto tempo me sobra. Não quero mais conviver com pessoas ao referente. Não tenho mais paciência para pessoas com seus egos enormes ignorando quem está à sua frente. Gente que se acha melhor aprisionado em uma vaidade infantil. Quero estar com quem não precisa mais ser validado pelos outros. Quero estar perto de quem saiba gargalhar, rir dos próprios erros. Que saiba que está ali a possibilidade de um voo mais alto. Eu quero conviver com aqueles que entendam que é preciso ser honesto consigo mesmo e com os outros para encontrar o caminho da integridade. Onde o essencial se destaca mediante a morte inevitável de todos nós. Um brinde à vida. Onde o essencial se destaca mediante a morte. 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 Onde o essencial se destaca mediante a morte.